Agora, por que ele é tão lesionado? Porque o trajeto do nosso músculo supraespinhoso, ele passa, ele sai da fossa supraespinhal em direção ao tubérculo maior, mas ele passa por baixo de uma estrutura óssea chamada de acrômio. Fica localizado, então, bem na porção superior do nosso ombro. Então, ele passa por baixo no espaço que a gente chama de espaço subacromial. Só que a gente pode ter diferentes tipos de acrômio. Tem pessoas que têm acrômio do tipo 1, tem pessoas que têm acrômio do tipo 2 e tem pessoas que têm acrômio do tipo 3, que a gente chama de acrômio ganchoso. Quanto maior for o tamanho do acrômio, menor vai ser o espaço subacromial. Ou seja, esse tendão, então, ele vai passar por um espaço menor. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, toda vez que eu estou fazendo abdução em posição neutra, ou seja, com a palma da mão estendida para frente ou em rotação medial, eu estou elevando esse meu número.